Fala pessoal, tranquilidade? Seja bem-vindo ao canal Sono Studios, meu nome é Washington e estamos aqui finalmente para poder falar deste perfume aqui, o Bagratid da Vellaneda, lançamento deste ano então não sai daí, vamos nesse vídeo então mas primeiro vamos falar um pouco sobre a inspiração o perfume da Vellaneda se inspirou no Nishane Ani, um perfume da marca Nishane que se chama Ani esse perfume foi lançado em 2019, ele foi assinado por Cecilie Zaroquian que também assinou a fragrância da Granada que se chama Bossa então temos uma conexão entre a perfumaria nacional e a perfumaria turca também agora falando sobre a pirâmide olfativa esse perfume Nishane Ani, ele abre com nota de gengibre, bergamota, pimenta rosa e notas verdes e em seu meio tem cardamomo, cassis ou gozelha negra, rosa turca e no seu final tem baunilha, sândalo, beijuim, cedro, patchouli, almisca e âmbar cinzento mas de onde esse nome, de onde vem esse nome Ani, que a Nishane escolheu para o seu perfume? então vamos a história por trás do perfume o nome Ani vem da cidade de Ani, que está na fronteira com Armênia e Turquia agora conhecida como Ruínas de Ani e foi a capital do reino de Bagratide, que é de onde a velaneda tira esse nome o reino de Bagratide situava-se na Armênia e hoje é um patrimônio histórico considerado pela Unesco o perfume tem como inspiração uma canção folclórica anatoliana chamada Sarin Gelin que em Armênia fica Sarin Gyalin o que mostra que a cultura da nação turca e Armênia está de certa forma conectada mas agora falando sobre o perfume da velaneda que está aqui comigo, que é o Bagratide um perfume realmente delicioso, fácil de usar, cítrico, mas também cremoso e ele também tem uma história por trás eu falei anteriormente das notas do perfumista e também de onde vem o nome Ani, do perfume da Nishane mas agora vamos falar um pouco de onde vem o nome Bagratide que está no perfume da velaneda, que como eu disse, tem a ver com o reino de Bagratide então vamos a história agora da sua inspiração Bagratide ou Bagratune pela pronúncia Armênia foi uma dinastia real Armênia de 875 até 1045 e se você não está familiarizado com Armênia ou algo que vem da Armênia tente lembrar se você já teve contato com uma banda americana de rock chamada System of a Down no qual os seus membros, claro, americanos, tem também uma origem Armênia mas ainda sobre o perfume, um perfume delicioso, fácil de usar esse é o novo frasco da velaneda, está com um gorrifador maravilhoso, muito melhor uma fragrância realmente deliciosa, que é só pegar e utilizar, agradabilíssima eu não posso dizer como é a fragrância original, mas uma coisa que eu posso comparar com o Shadow que é inspirado no Hassivah, é que ambos têm uma coisa mais cítrica uma coisa floral no seu meio, eles não são tão amadeirados em sua base como possivelmente são os originais então acho que os dois perfumes perdem um pouco em questão de serem mais amadeirados então eles ficam muito, muito gostosos, perfeitos para o clima brasileiro é só pegar e utilizar, que vai fazer sucesso com certeza esse Bagratide da velaneda mas então, o que eu achei desse perfume? primeiro, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificações para poder ser avisado quando o nosso novo vídeo sair, beleza? eu achei um perfume excelente para um contratipo, eu achei muito bom a velaneda realmente melhorou muito na qualidade comparado com os perfumes anteriores deles e também eu acho o seguinte, que não há como comparar esse aqui com o perfume original seja se for designer ou se é de nicho mas comparado com o contratipo no geral, é um contratipo muito bom é um perfume agradável, fácil de usar que eu acho que renderia muitos elogios também esse frasco da velaneda ficou bem legal, esse frasco o borrifador do frasco de 50ml também ficou ótimo também e é uma fragrância muito gostosa, que eu recomendo muitos que conheçam ele ou em decante, ou em 50ml, ou até mesmo no frasco de 100ml também porque vai acabar rápido, esse aqui vocês podem borrifar à vontade, tranquilamente que é muito gostoso, exala bastante tem uma projeção, uma fixação muito, muito boa então vale muito a pena conhecer esse aqui que é o Bagratis da velaneda um perfume com história, um perfume com qualidade de fragrância e nesse novo frasco que ficou bem legal da velaneda então eu recomendo muito conhecer essa fragrância, gente muito bem pessoal, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui sobre esse perfume maravilhoso da velaneda que é o Bagratis, inspirado no Nishan Yane e se você gostou do vídeo, dá um like espere o nosso próximo vídeo um abração perfumado e tchau pra vocês e tchau